Outras coisas, não sei se eu faço bem, mas dormiu, durmo bem. Escolar e dorme bem, e ao que parece, Neymar também. Professor, vou jogar amanhã. Só para me dormir tranquilo, assim, sabe? Vou ter que pensar. O Mundial 2014 Brasil arranca às 19h na Cabo Verde, na Arena Corinthians. Frente a frente, Brasil e Croácia. E o Mundial, muitos têm falado deste Mundial no Brasil, daquilo que custou a construção dos 12 estádios que vão receber este Mundial. Muito dinheiro foi gasto e no Brasil vive-se um momento de muita aflição, a nível social, com as pessoas a reivindicarem melhores condições para a saúde e a educação, por exemplo. E dizem porquê que o Governo gasta tanto dinheiro para a organização e para construir tantos estádios, sabendo que o país está a sofrer a nível da educação e da saúde, por exemplo. É nosso convidado neste primeiro jornal da Copa do Brasil 2014, o embaixador do Brasil em Cabo Verde, João Inácio Padilha. Muito boa tarde. Temos Copa? Temos Copa. Eu, como o Luiz Felipe Escolar e o Neymar, e até mesmo o jogador da Croácia, eu vou dormir também, vou dormir bem. Vai ter Copa. Dormiu ontem bem e hoje vai dormir bem? Dormiu ontem bem e vou dormir sempre bem esses dias todos, não vai ter problema nenhum, não. Na verdade, nunca houve essa dúvida. Isso não passa de um slogan, não vai ter Copa. Não vai ter Copa passou a ser o grande slogan desses protestos que tem uma grande base de legitimidade, não há dúvida nenhuma. Nós estamos numa democracia, todos têm que se manifestar. Outro dia mesmo nós ouvimos do doutor Carlos Lopes, o secretário executivo da Comissão das Nossas Unidas para o Desenvolvimento Econômico da África, que Cabo Verde dizendo que a democracia é cara. Existe o custo da democracia, é muito caro. Nesse caso no Brasil é um exemplo absolutamente típico, é muito caro. O que estamos a assistir hoje no Brasil é o custo da democracia? Exatamente, é o custo da democracia, não há dúvida nenhuma. Eles têm toda a legitimidade para se manifestar. E o que eles dizem faz muito sentido. Eu acho que eles oferecem ao governo o desafio de dar uma boa resposta ao que eles reivindicam. A única coisa que talvez não seja justa no movimento deles é a tentação que às vezes ocorre pontualmente ao vandalismo. Isso aí não pode ser muito tolerável. E coibir o direito de ir e vir, ou seja, a movimentação das pessoas nas ruas também não deve ser tolerada. Agora, quanto ao resto, quanto à coisa em si, às manifestações, é isso. Não se pode evitar. Nós tivemos no ano passado o germe disso, a origem disso, que foi durante a Copa das Confederações. Tudo aquilo foi bastante surpreendente. Nós nunca tínhamos vivido com tanta intensidade um momento desse tipo. E, portanto, nesta Copa do Mundo agora, essa que começa hoje, o que está havendo já era previsível. É apenas uma repetição do que já havia sido manifestado um ano atrás, durante a Copa das Confederações. Mas esta Copa não pode ficar prejudicada e a imagem do Brasil beliscada, tendo em conta que estamos a falar de várias manifestações, greves no metropolitano de São Paulo. É verdade. A greve deveria continuar hoje, foi suspensa, mas, entretanto, há greve no Rio de Janeiro, com três aeroportos encerrados. E as manifestações que voltaram hoje às ruas de São Paulo e já há notícias de cinco feridos neste dia da abertura da Copa do Mundo. Não há dúvida que atrapalhe. Eu acho que, inclusive, o objetivo é atrapalhar. O objetivo desses movimentos todos é justamente atrapalhar a Copa. Mas, enfim, eu não acredito que a imagem do país seja afetada, ou seja arranhada por causa disso. Pelo contrário, eu acho que tolerar essas manifestações já depõe a favor de uma atitude democrática. Entendeu? Quer dizer, nós apenas não podemos tolerar, volto a dizer, duas coisinhas. Uma é o vandalismo. Quer dizer, não pode sair quebrando coisas e botando fogo em coisas. E outra coisa é não agredir pessoas. As pessoas que vão circular nas ruas, isso não é possível. Agora, todo o resto, a greve em si, atrapalhar. Claro que uma greve de transporte atrapalha, evidentemente, a mobilidade urbana e, em consequência, vai prejudicar, vai atrapalhar o dia em que vai ocorrer algum jogo da Copa do Mundo. Só para se ter uma ideia, na greve da passada terça-feira em São Paulo, na greve do Metro, houve um engarrafamento na cidade de São Paulo com uma extensão de 200 quilómetros. Para as pessoas entenderem, estamos a falar de três vezes, quase três vezes, ir da praia ao Atarrafal. É verdade, é tremendo. É um caos total. É um caos total. Mas eu tenho entendido que a greve foi suspensa. Para hoje, a Brimas foi suspensa. Mas agora acontece no Rio de Janeiro, nos três aeroportos principais do Rio de Janeiro, está tudo paralisado hoje, em dia de abertura do Mundial. Ah, é? Isso é engraçado. Eu não tinha essa informação, não. Os aeroportos não estão funcionando no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os três principais estão fechados. O pessoal da terra está em greve. Não me diga. E com tantas manifestações hoje em São Paulo, é claro que as coisas não estão a acontecer da melhor forma daquela, da forma como o governo esteve a programar este Mundial. E acha que todo o dinheiro que foi gasto com a organização e com a construção dos 12 estádios é necessário? Bom, definitivamente o Valdemar não quer que eu durma. Mas qual é a sua? Vai dormir tranquilamente. Mas qual é a sua opinião? Acho que, de facto, esse dinheiro foi bem gasto. Bom, aí é a grande questão. Quer dizer, não é uma questão de haver, das coisas serem caras. É a questão de saber se a resposta a esses investimentos vai ser uma... vai ter uma sustentabilidade capaz de ter uma importância bastante ponderável na nossa economia. Mas há sustentabilidade possível quando se projeta a construção de um estádio para, hipoteticamente, 400 milhões de reais e quando se vai ver na prática, vai-se gastar o triplo desse montante. Exato. Quer dizer, essas distorções que estão sendo apontadas são acusações, acusações muito sérias, que vão ter a sua devida resposta quando todas essas contas no seu conjunto forem apreciadas pelo Tribunal de Contas. Nós temos lá, como acho que aqui também tem, um Tribunal de Contas que tem essa competência de fazer todo esse balanço, quer dizer, e apurar as responsabilidades caso se verifique que houve efetivamente um crime, quer dizer, um roubo, um estelionato, uma coisa qualquer, enfim, alguma coisa desse nível de seriedade. Mas, enfim, isso é uma resposta que vai ser dada no momento em que todas essas contas forem apreciadas. Eu espero, todos esperamos no Brasil, todos os cidadãos no Brasil esperam que essas apurações sejam feitas com o rigor que é indispensável em casos desse tipo e que as punições, caso sejam justificadas, elas ocorram exemplarmente. Mas, estávamos falando também de uma outra parte da sua pergunta, que era... Eu disse, se tem sustentabilidade. Sustentabilidade. É sustentabilidade. Esse primeiro gasto, eu digo, dizendo que um estádio que custa inicialmente 400 milhões de reais, acaba por custar o triplo deste montante. Exatamente. Isso é normal, e se isto é sustentável? Justamente. Bom, essa parte vamos ter nas contas finais. Essa resposta vamos ter nas contas finais. Agora, sobre o princípio em si da coisa, quer dizer, fazer estádios caros para um evento dessa importância, é necessariamente caro. É absolutamente inevitável que essa despesa, esses grandes gastos sejam altos. Isso não há dúvida nenhuma, quer dizer, afinal de contas, estamos falando do maior evento que jamais ocorreu no Brasil e nós estamos acostumados a fazer grandes eventos. Nós já fizemos a Rio 92, já fizemos agora recentemente a Rio mais 20. Foram grandes eventos. E haverá um outro grande evento daqui a dois anos, que é os Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro. Exatamente. Sr. Embaixador João Inácio Padilha, nós estamos a falar de momentos de grandes convulsões no Brasil com essas manifestações, muitas reclamações da sociedade civil brasileira quanto à organização e a construção dos estádios para este Mundial de 2014, mas, por outro lado, estamos a viver uma seleção de futebol que está a passar um momento, digamos, um momento alto. Temos toda a nação brasileira ao lado da seleção brasileira. A seleção vai jogar uma cartada importante. Está em crer que se o Brasil não conseguir ganhar este Mundial, as coisas vão ficar mais complicadas ainda e se o Brasil ganhar, as pessoas vão esquecer esses problemas? Não, não. Do seu ponto de vista, o que é isso? Ricardo, ainda, você quer dizer quanto ao aspecto social da coisa? Não, eu acho que não. Eu acho que não vai haver essa associação automática entre uma vitória ou uma derrota com o estado dessas convulsões sociais que nós estamos presenciando agora. Eu acho que não tem um automatismo assim tão óbvio, não. Pelo contrário, existe um otimismo natural, mas eu acho que quanto à grande possibilidade de que nós sejamos campeões, mais uma vez, existe, é evidente, quer dizer, nós vamos jogar em casa, somos favoritos, não tenho dúvida nenhuma de que somos, apesar do nível técnico das seleções ser muito semelhante. Mas existe também um realismo, que não era o realismo, vocês mostraram aqui a Copa de 50, se não me engano, não era o realismo que havia naquela época. Nós tínhamos absoluta certeza de que seríamos campeões, se não fomos, não é? Quer dizer, então foi um trauma extraordinário. Eu acho que isso não acontece agora. E hoje não há essa certeza. O nosso tempo é sempre reduzido. Eu gostaria de perguntar ao embaixador João, a Inácio Padilha, qual é o seu pronóstico para o jogo de hoje? Se o Brasil quiser ganhar e fazer o Exa, vai ter que começar bem o Mundial. Qual é o seu pronóstico para o jogo de frente à Colóxia? Eu acabei, dei uma entrevista há muito pouco tempo, hoje ainda, eu não posso me contradizer. Nessa entrevista eu disse um a um, então eu tenho que repetir essa mesma resposta, senão vão dizer que eu não tenho coerência. Até porque em jogos mundiais há muita tendência para igualdade nos jogos inaugurais. Exato, eu acho isso também. E há muita pressão, não é? Quer dizer, os jogadores do Brasil vão jogar sob muita pressão, sob um ambiente muito... Isso pode afetar, não é? Isso pode afetar um pouco o desempenho deles. Nós queremos agradecer a presença neste primeiro jornal da Copa Brasil 2014, do embaixador do Brasil em Cabo Verde, João Inácio Padilha. Muito obrigado por ter estado aqui neste jornal. Obrigado, obrigado. E contamos-te mais à frente para saber outras histórias em relação à participação do Brasil nesta Copa, que regressa 64 anos depois ao Brasil, o Brasil que tenta mais um campeonato. O jogo inaugural é hoje às 19h e todas as atenções vão estar concentrados na Arena Corinthians.